temperatura, você está com o panorama aqui pela rádio independente e o nosso bate o papo de hoje conversa com o médico oftalmologista doutor Rodrigo Lindmeier, ele vai falar a respeito do mês de maio que é o mês de prevenção ao glaucoma. Doutor Rodrigo muito bom dia, obrigado por conversar com a independente, tudo bem com o senhor? Bom dia a todos os ouvintes, tudo bem, Fabiano, Aline? Tudo bem, bom dia doutor. Bom, por que que foi definido doutor Rodrigo o mês de maio como mês de prevenção ao glaucoma e é claro que é importante que o senhor possa inicialmente também explicar para a nossa audiência, para o nosso ouvinte o que que é glaucoma? Bom, o mês de, a definição do mês de maio foi, né, uma data em função dos eventos que já aconteciam tradicionalmente os eventos científicos, né, da Sociedade Brasileira de Glaucoma, né, aconteciam sempre no mês de maio e depois aí acabou se usando essa data para que houvesse então os esforços combinados, tanto do ponto de vista científico quanto de alerta à sociedade com relação à doença, né. O glaucoma é uma doença que tradicionalmente está associada à elevação da pressão dos olhos, porém isso pode por vezes até gerar um certo engano, tanto em relação à sociedade, né, as pessoas confundirem glaucoma somente associado a isso, tá. Na verdade o glaucoma é uma doença do nervo dos olhos, tá, que na maior parte das vezes, sim, a pressão ocular está elevada, na sua maioria de vezes, porém em alguns casos pode acontecer glaucoma mesmo com pressões normais. Então o que nós tentamos sempre esclarecer é isso, né, que a doença ela é silenciosa porque independentemente do quanto que está essa pressão, né, o dano do nervo óptico pode estar acontecendo. Esse dano no nervo, eu gosto sempre de explicar, é como se fosse aquela, né, fazendo uma analogia, né, como se fosse aquela, aquele aquele abajur que está do lado da nossa mesa, na sala, né, que o fio ele está atrás do sofá conectado na tomada e o sofá ele ficou um pouquinho mais encostado pressionando aquela, aquele fio, né, na tomada. Gradualmente os filamentos do fio, eles vão se rompendo e aquela lâmpada depois começa a ter um curto-circuito até que uma hora rompe todos os filamentos e essa lâmpada não acende mais. Então, usando isso como, como comparação, tá, essa pressão ocular, que na maior parte, como eu falei antes, pode estar, está aumentada, ela vai rompendo os filamentos do nervo, tá, o nervo é, é um nervo que conecta o olho com o cérebro e esses filamentos do nervo vão sendo rompidos, vão sendo danificados e a pessoa vai perdendo a visão periférica, uma visão, perde a visão lateral e ela não se dá conta dessa perda, tá, ela se dará, se dará conta dessa perda quando, como no caso da lâmpada, né, quando tiver uma perda muito profunda, muito significativa. Doutor, o ouvinte que nos acompanha agora, ele tem como identificar, perceber sintomas que o levem a procurar um profissional da área, um médico oftalmologista, ou seria um exame, uma visita de rotina no médico para identificar essa possibilidade de glaucoma? Perfeito, Aline. Então, reforçando, né, as pessoas não sentem nada, tá, tirando assim, uma forma muito, muito pouco frequente de glaucoma, que é o glaucoma agudo, que sim, aí sim o paciente pode ter uma dor muito forte no olho, geralmente é unilateral, atinge um olho só, né, pode ter uma dor muito forte, baixa divisão, náuseas, vômitos, tá, e isso faz com que ele procure um serviço de urgência. Mas isso não é o mais comum, tá, o mais comum que eu acho que nós temos que passar para os ouvintes aí de toda a região, é que o glaucoma é uma doença silenciosa. Há quem diga que o glaucoma é o ladrão da visão, aquela, aquele, aquela entidade que sorrateiramente, né, de uma forma sem a gente se dar conta, vai lá e vai nos tirando, vai nos roubando a visão. Então, sim, a avaliação, a prevenção do glaucoma, ela depende de uma avaliação médica oftalmológica completa que envolva, não somente aquele teste de grau, né, aquele teste de visão, se a pessoa enxerga, não enxerga, qual é o grau, qual é o que motiva os pacientes virem à consulta. Porém, o que a gente precisa fazer é, de novo, essa avaliação oftalmológica completa, medindo a pressão ocular, examinando novamente, né, reforçando os nervos dos olhos, tá, lembrando que pode acontecer glaucoma até mesmo com pressões normais, tá, então tem que ter uma avaliação médica, sim, e ela tem que ser regular. Geralmente, o glaucoma acontece, na maior parte das vezes, depois dos 40 anos, pode acontecer antes, pode acontecer em recém-nascidos, em bebês, tá, então aquele momento que a pessoa vai fazer a revisão oftalmológica, é, é o momento crucial pra se fazer essa, essa prevenção. Doutor Rodrigo, detectado o glaucoma, o tratamento, como é o procedimento, né, como ele é tratado, se tem cura, e, e também emendando a pergunta, caso não tratado, se pode levar a perda total da visão? Perfeito, Fabiano, é, sim, tá, o glaucoma tem tratamento, a, da mesma forma que a pressão arterial, a pressão do sangue, ou como a diabetes, por exemplo, o glaucoma é uma doença crônica, tá, uma doença que tende a evoluir, se não tratada, na maior parte das vezes essa evolução será lenta, né, claro, proporcional à pressão ocular, então, da mesma forma a gente pode fazer essa análise, essa comparação, essa analogia, quanto mais alta for a pressão, mais rápido a evolução para a perda total da visão, tá, se o glaucoma não for tratado. Então, o glaucoma, se não, não, não for devidamente, né, diagnosticado, como nós comentamos antes, e tratado, esse paciente irá perder de forma irreversível a visão, lembrando, né, é uma doença do nervo do olho, então, o nervo, quando danificado, ele não se regenera, então, havendo dano no nervo, essa visão não, não volta mais. O tratamento hoje, na maior parte dos casos de glaucoma, tirando alguns casos peculiares, tá, alguns casos específicos, o tratamento se dá através de colírios, colírios que reduzem a pressão ocular. Então, embora, de novo, na maior parte das vezes a pressão ocular esteja aumentada, em algumas formas a pressão ocular possa estar normal, então, isso não significa que a pessoa não possa ter glaucoma, tá, a única forma de tratar o glaucoma, é reduzindo a pressão ocular. Inicialmente com colírios, nós temos quatro tipos de colírios para glaucoma, quatro classes, depois dentro dessas classes tem várias opções, tá, esses medicamentos, eles podem ser combinados, tá, e se esses colírios não forem suficientes para reduzir a pressão para os níveis adequados ou até mesmo evitar que a doença continue piorando, aí nós temos que pensar em tratamento cirúrgico. Doutor, aproveitar sua participação, eu ainda gostaria de lhe perguntar para a nossa audiência que talvez nunca identificou uma dificuldade de visão, uma dificuldade para enxergar, segue bem a vida sem utilização de lentes, de óculos, nunca fez uma consulta com o médico oftalmologista, não procurou o médico oftalmologista. Quando que essa consulta regular deveria começar a acontecer? Quando que eu passo a colocar esta consulta na minha rotina de cuidados com a saúde? Aline, é muito importante essa sua pergunta, porque hoje, tá, o que se preconiza é que já no primeiro ano de vida seja feita a primeira consulta oftalmológica, tá, então o alerta que nós, que eu acho que nós podemos passar para todos os ouvintes, é que assim, aquele bebê, aquele filho, aquele neto, aquele sobrinho que nasce, né, quem estiver ouvindo, já alerta-se ao familiar, né, que esse, que essa criança, ela deve já fazer a primeira consulta oftalmológica, tá, depois o oftalmopediatra, ou até mesmo o oftalmologista geral que tá ali, ele já vai orientar, essa criança depois ali já próximo da idade de entrada na fase escolar, né, uma vez tendo feito essa primeira avaliação, ela já tem que fazer a segunda consulta oftalmológica, já para tentar identificar algum tipo de alteração de grau que possa prejudicar a criança no seu aprendizado na escola, tá, e de novo, em cada uma destas ocasiões, se fazer o exame completo, então não é só testar grau, testar visão, é um exame completo que requer dilatação de pupilas, exame de fundo de olho, avaliação da retina, nervo óptico, isso somente o médico oftalmologista é capaz de fazer, tá, depois ao longo do tempo, obviamente, o jovem ele é menos propenso, né, então a um indivíduo de 15, 20 anos, seria interessante fazer uma nova avaliação, né, caso ele nas consultas prévias não tenha sido detectado nenhum tipo de anormalidade, mas é importante avaliar, e principalmente, tá, se tiver histórico na família de algum caso de perda de visão, perda precoce de visão, história de glaucoma, história de doenças de retina, tá, principalmente quando esses familiares perderam a visão muito cedo. Pessoas portadoras de diabetes, pessoas portadoras de pressão arterial elevada, pessoas com reumatismo, essas pessoas, todas elas também precisam fazer avaliações regulares, né, de novo, para prevenir várias doenças, não somente o glaucoma, tá, mas eu acho que o recado é assim, nós temos que estar atentos na medida que doenças do organismo também podem prejudicar os olhos, e através do exame oftalmológico, também nós conseguimos até identificar diabetes, identificar pressão arterial elevada, até mesmo doenças em outros órgãos, também podem ser detectados pelo exame de fundo de olho, por exemplo. Estamos conversando com o doutor Rodrigo Lindmayer, que é médico oftalmologista, temos aqui alguns questionamentos de ouvintes, é claro que é difícil às vezes, né, falar a respeito desse assunto sem uma análise do médico em si, né, do paciente, mas uma ouvinte diz que tem no olho, né, fica circulando no olho, parece um mosquito, um ponto preto no olho esquerdo, isso pode ser um sinal de glaucoma ou é outra situação que a que nosso ouvinte precisa investigar? Perfeito, bom, que essa, né, a ouvinte, eu acho que ela precisa primeiro fazer uma avaliação oftalmológica para confirmar, né, essas hipóteses, porque a gente cria uma lista de possibilidades a partir de uma determinada queixa, de um determinado sintoma, tá? Esse sintoma, no primeiro momento, ele é compatível, assim, ele sugere que possa haver uma degeneração do vítreo. Vítrio é uma gelatina que tem lá dentro do olho, que com o passar do tempo ou por alguns problemas, né, por algumas doenças oculares, esse vítreo, ele começa a se movimentar lá dentro do olho, ele fica menos gelatinoso e mais líquido e pode dar essa percepção de luzes, principalmente em ambientes mais claros, tá? Mas, de novo, é importante que essa ouvinte faça uma avaliação, porque, embora na maior par das vezes isso seja um processo degenerativo, né, relacionado muitas vezes até à propriedade, ele também pode ser o sinal de outras doenças, né, como doenças até mesmo precursoras de um descolamento de retina, por exemplo, tá? Ou até mesmo identificador de algumas outras doenças inflamatórias ou infecciosas dentro do olho. Temos aqui também um ouvinte, não sei se ele faz um questionamento ou uma afirmação, mas a pressão ocular é causada por um colírio. Ao retirar e não utilizar esse colírio, normaliza a pressão do olho ou continuará permanente? Vamos tentar aproveitar, assim, a forma como veio a pergunta. Ok. O comento, né, e, assim, o colírio, tá, que nós utilizamos para o tratamento do glaucoma, ele é permanente, tá, então não é um tratamento que é feito por determinados dias e depois que essa pressão normaliza, a gente pode suspender o colírio e essa pressão vai permanecer reduzida, tá? Esse paciente, ele, na medida que ele for diagnosticado com glaucoma e for iniciado um tratamento, esse tratamento ele é permanente, ele não pode ser reduzido, tá? Pelo contrário, até aproveitando esse gancho, quando nós diagnosticamos o glaucoma e nós estabelecemos uma pressão inicial desejada, tá, que nós, oftalmologistas, chamamos de pressão ocular-alvo. Uma vez atingida essa pressão ocular-alvo, com um ou mais medicamentos, esse paciente precisa ficar em monitoramento. Nesse monitoramento, né, são feitos exames complementares, que são os mesmos exames complementares que nós usamos até para fazer o diagnóstico. Esses exames complementares envolvem campo de visão, que tem essa visão periférica, é a avaliação da retina, avaliação do nervo, seja através de fotografia ou através de tomografia do nervo ático. E se houver alguma modificação nesses exames, nesses parâmetros, o tratamento deverá ser intensificado. Tentando também aproveitar a mesma frase dele ali, existe um colírio, tá, um colírio e alguns medicamentos que podem aumentar a pressão ocular. Não tem nada a ver com os colírios que são usados no tratamento, tá, mas por vezes o uso de corticoides, tá, em que não há controle nas farmácias, ou seja, qualquer um de nós pode comprar sem receita um colírio de corticoide, por exemplo, se o indivíduo, né, a pessoa usar esse colírio por tempo demasiado, sem o monitoramento do médico oftalmologista, o colírio de corticoide pode elevar a pressão ocular e algumas vezes, não é algo tão incomum assim, tá, de nós nos depararmos com pessoas que ficaram cegas pelo uso de colírio de corticoide sem prescrição médica, tá. Isso vale também com uma probabilidade muito menor, mas pode acontecer, tá, com medicamentos com corticoide nasal, que é utilizado para alergias, né, para rinte alérgica, por exemplo, e até mesmo com corticoides de uso via oral, que é usado em alguns casos para doenças pulmonares ou doenças reumatológicas. Então, todo paciente que faz uso crônico de corticoide, tá, de corticosteroides, seja colírio, seja nasal, seja via oral, ele precisa também manter um acompanhamento com o seu médico oftalmologista. Muito bem, doutor, é importante os esclarecimentos, este alerta e para fecharmos aqui o nosso bate-papo, durante este mês, né, a própria Sociedade Brasileira de Oftalmologia, ou aqui do Rio Grande do Sul, ou profissionais, como é o seu caso, tem feito isso com mais frequência, alertado, chamado a atenção da população, para que faça os seus exames, para que tenha cuidado, né, para evitarmos aí que a doença possa causar, né, danos maiores à população, é isso? Isso, eu vou, assim, só para, todo esse movimento aqui, ele é uma atividade da Sociedade Brasileira de Glaucoma, da qual sou representante aqui no Estado do Rio Grande do Sul, na gestão atual, tá, em cooperação com o Conselho Brasileiro de Oftalmologia. Então, assim, o meu recado final é que agora, no próximo dia 21, tá, os ouvintes que tiverem interesse, tá, procurem no YouTube, vai ter uma apresentação da, de todo esse esforço, né, de divulgação, tá, que vocês também podem, nós agradecemos se vocês divulgarem, que é o 24 horas pelo glaucoma, tá, então vai ser o dia inteiro, sábado, né, durante o dia de sábado agora, profissionais, artistas, né, conhecidos, alertando, entrevistas, falando sobre a doença, explicando sobre a doença, desde os glaucomas nas tenras idades e recém-nascidos até os adultos. Muito bem, feito esse alerta, muito obrigado pela tua participação aqui, doutor, estamos sempre à disposição. Agradeço muito o espaço proporcionado, Aline, Fabiano e todo o pessoal aí da Rádio Independente. Forte abraço, bom trabalho. Muito obrigado igualmente. Doutor Rodrigo Lindenmaier, ele é médico oftalmologista, representa, portanto, a sociedade brasileira.